Esse é o jeito de me abraçar, esse é o jeito de olhar pra mim O que fez com que eu gostasse logo de você? É pra você que eu Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você A mente de você me dá Mas meu corpo todo estremece Sem você eu sei que eu não teria minha força É pra você que eu não teria minha força Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim A conversa seja lá no que for O dia que passar eu quero ainda muito mais Do teu amor É por você É por você É por você É por você É por você